Fernando, onde você estava? O que foi? Vai ficar igual a minha mãe? Tá querendo me controlar? Espera, espera, me perdoa. É que eu tô sob muita pressão. Eu fui com o Dr. Peçanha saber sobre minha herança e... Passei o dia resolvendo coisas do trabalho e sob muita pressão. Mas você nunca tinha falado assim. Ah, meu amor, desculpa, desculpa de verdade. Me perdoa. Eu entendo que tenha muito trabalho e muita pressão por causa da herança que vai receber, mas... Eu só espero que não seja mais nada além disso. Ou é? Não. Fernando, tem certeza de que tá tudo bem? Porque eu tô muito feliz porque nós vamos casar. Porque eu sei o quanto me ama. E que a sua fase de mulherengo terminou. E se eu perguntei onde você tava, é porque eu me preocupo, porque... Quero saber de você, das suas coisas. Meu amor, te peço desculpa. Não devia ter falado assim. Não tá me escondendo nada, né? É que me assustou muito ver você falar assim. Eu sou um imbecil, Luísa. E você... Você é um anjo. Não. Eu sou uma mulher que te ama. Que te ama tanto que... Não pode mais viver sem você. Não. A CIDADE NO BRASIL